Gabi nem tirou foto Ei primo, onde estás? Estou no posto da mala Não primo, tu não é meu primo gringo Ei gringo Diga a minha na coça Uma coisa Ei, você está bem debochando É porque ele não falou nada Eu não estou entendendo ainda, entendeu? Eu só estou aqui no meio do porta-mala ainda Cuidado para não bater a cabeça em missão, por favor Gringo? Oi? Você consegue as enxergadas com o rosto Estou indo lá para as pães? Vamos lá atrás